Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, nós que estamos já fazendo praticamente uma série de jornais, acompanhando passo a passo o conflito que se avulta entre Israel e os palestinos, inicialmente na faixa de Gaza, depois se espalhou pelas cidades do país e agora a pipoca na Cisjordânia. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo do dia 14 de maio de 2021, edição 46.595, onde na página A13, portanto no setor internacional, nós que fizemos edições que acompanhou toda a página A12, nós voltamos para a mesma edição para trabalhar a página seguinte, que também toda ela é sobre a guerra. A reportagem tem o seguinte título, maior precisão mostra avanço dos foguetes do Hamas. Isto mesmo, gente, normalmente os foguetes dos grupos terroristas eram foguetes ultrapassados dos anos 1960 e 1970, mas eles foram sendo melhorados, já que os terroristas começaram a comprar de lugares mais avançados, sobretudo de ex-repúblicas soviéticas, que chegaram às suas mãos através do Irã. E isto também acaba por acontecer com Hamas, que é o grupo palestino que domina a faixa de Gaza. Especialista vê influência do Irã no sistema de armas do grupo palestino, capaz de burlar o domo de ferro e atingir cidades distantes. O domo de ferro é o sistema antimíssel israelense. Como eu postei em uma das capas dos vídeos, nós percebemos que a trajetória dos foguetes, dos antimísseis, do domo de ferro, eram todas barísticas. Já os foguetes lançados da faixa de Gaza pelo Hamas em direção a Israel tinham trajetórias muito irregulares, o que torna, é claro, ineficaz o sistema domo de ferro. Outro sim, houve uma declaração da liderança palestina em Gaza que eles deixariam de lançar foguetes de curto alcance para começar a lançar foguetes de longo alcance para atingir todo o Estado de Israel. E a preocupação, então, tornou-se bastante grande. A reportagem nos chega pelo Washington Post. Há um olho que diz o seguinte, Influência, estamos vendo isso, a influência do Irã no programa de armas, no volume que o Hamas é capaz de disparar e na precisão, que é maior do que vimos no passado, declarou Ian Williams, vice-diretor do projeto de defesa de mísseis. Ao mesmo tempo, há uma série de ilustrações que dão suporte à reportagem. E o título deste suporte é o seguinte, Poder de Fogo. O Hamas conseguiu incrementar seu arsenal via Irã e, por vezes, conseguindo peças para construir seus próprios foguetes. Entre eles, nós temos os foguetes adquiridos do exterior. Eu vou falar o nome do modelo, o alcance e o país de origem. O primeiro deles é o 107mm Rocket, que tem um alcance de 8 km e que é fabricado no Irã. Na seguinte, nós temos 122mm Rocket. Seu alcance já é bem maior, de 12 a 40 km e ele é fabricado em vários países, inclusive no Irã. O Fajir 3, de alcance de 43 km, em posse do Hamas, é fabricado no Irã. O Fajir 5 tem um alcance de 75 km e também é iraniano. E, por fim, entre os foguetes que possui o Hamas, mas que são adquiridos no exterior, nós temos o de maior longo alcance, 180 km. Este é de origem síria. Porém, há uma série de foguetes já fabricados na faixa de Gaza pelo Hamas. São eles, foguetes produzidos internamente, porém, muitas vezes, com ajuda estrangeira, destaca o texto. Entre eles, nós temos o modelo Q12, alcance de 12 km, o Q20, de 20 km, o S40, 40 km, o J90, de 90 km, o R160, de 160 km, o A120, de 120 km, e o SH. Sendo o A120 e o SH de maior poder de fogo, portanto, de maior carga explosiva. Temos também a série S-55, de alcance de 55 km, o M-75, com 75 km, e o J80, de 80 km, que são foguetes de baixo calibre. Na sequência, depois dos foguetes palestinos utilizados pelo Hamas, nós temos a explicação do domo de ferro. O domo de ferro, equipamento antimísseis de Israel. Nós temos uma versão terrestre, em que se utiliza o foguete Tamir Interceptor, ele atinge uma altura de 3 km, e pesa 90 kg. Primeiro, ele é detectado por um radar, que detecta alvos e monitora trajetórias. Depois, nós temos um centro de comando, que é feito por um outro caminhão, que não o radar, que calcula pontos de interceptação e comandos de lançamento. E, por fim, nós temos um lançador, contém 20 mísseis Tamir, equipados com ogivas de proximidade. Bem, além disso, nós temos a versão naval. Isto mesmo. Na versão naval, nós temos o radar e o centro de comando foram agregados ao console de combate de uma corveta, que é um navio de guerra de porte médio. O conjunto de lançamento fica no convés inferior do navio, anexo ao hangar do helicóptero de bordo. O perfil do Tamir interceptador é o seguinte. O alcance do sistema fica entre 4 e 75 km de distância, dependendo, evidentemente, do interceptador. A altitude vai até 10 km, uma bateria de 3 lançadores. O radar é digital. O centro de comando cobre uma área de 150 km². Israel está investindo 1 bilhão de dólares no projeto. O preço de mercado é estimado em 50 milhões de dólares sem os mísseis Tamir interceptores. Bem, pessoal, nós fizemos aquilo que dá suporte e agora nós vamos ao texto principal. Centenas de foguetes disparados desde segunda-feira pelo Hamas foram interceptados pelo domo de ferro, o sistema de proteção de Israel, mas dezenas caíram sobre cidades israelenses, matando pelo menos 7 pessoas e destruindo casas e carros. Os danos que os foguetes conseguiram provocar, desta vez, levaram ao questionamento sobre quais foram as mudanças no arsenal do Hamas desde o conflito de 2014. Na quinta-feira, o porta-voz militar do Hamas, Abu Ubaidah, anunciou que o grupo havia usado um novo foguete, chamado Ayash 250, para atacar Tel Aviv. O projeto tem um alcance de mais de 250 quilômetros, segundo o Hamas, embora as alegações não tenham sido verificadas de forma independente. Lembrando que na série de foguetes que nós acabamos de analisar, não havia nenhum com alcance de 250 quilômetros. O máximo, como nós vimos, foi o M302, com alcance de 2 terços dessa distância, ou 180 quilômetros. Mas é isso, em função da importância da série E, e claro, de conhecer os armamentos e a sofisticação do grupo Hamas. Nós estamos ficando por aqui, mas vamos voltar oportunamente. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.